Oi gente maravilhosa da minha internet e eu sou a Mindy e hoje tem um vídeo muito maravilhoso, muito perfeito para fazer para vocês Que eu recebi uma caixa de produtos, de cuidadinho da pele aqui, produto Coreana da Coreia do Sul no valor de R$1.700 Só de skin care, imagina isso, vou vender isso daqui ó e ficar rica porque é muito dinheiro Olha o tamanho dessa caixa, eu vou fazer um unboxing dela, perguntei lá no Instagram, até se você não segue no Instagram Tem que seguir porque eu sempre pergunto o que vocês querem que eu grave aqui para o canal E dependendo da resposta de vocês eu venho aqui e gravo E teve 95% de pessoas falando que queria que eu fizesse um unboxing dessa caixa aqui Então farei porque são R$1.700, a gente adora ver vídeo de... A gente adora ver vídeo de riqueza, né gente? Mas falando sério agora, por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu pedi esses produtinhos aqui para a Beauty Tap, que é a loja parceira do canal Por que vocês pedem muito para que eu mostre para vocês como é que é a rotina de pele aqui na Coreia do Sul Porque a gente sabe que tem vários passos, né? Primeiro limpa a pele, depois limpa a pele de novo, depois passa um produto, depois passa outro produto E eles me mandaram tudo isso daqui ó, com os melhores produtos coreanos Para jogar nesse rostinho, até depois eu posso fazer um antes e depois Para ver se funcionou ou não funcionou, se eu fiquei bonita ou não Então se você não é inscrito ou inscrita nesse canal, clica no botão inscreva-se e faça a parte do baile Tá tendo vídeo todo dia agora em outubro, ajuda a Mandy a chegar a 1 milhão e 500 mil inscritos É um sonho, um sonho de princesa Se você já é inscrito ou inscrita, um beijo nessa sua boca maravilhosa E vamos lá que eu não quero que esse vídeo fique tão longo Meu Deus, 1.700 reais A gente vai abrir essa caixa aqui ó Vai sair fadas, ouros, duendes De tão caro que é, gente Eu sei que para a maioria das blogueiras isso daqui não é nada Mas para a gente que é gente como a gente, né 1.700 reais é muito dinheiro, muito dinheiro para o produto, né, para jogar no rosto Eu ainda não estou naquela fase de blogueira que teria todo esse dinheiro para gastar em produtos Mas já que eu recebi de graça, vamos lá, vamos usar e vamos ser felizes Olha quanta coisa, meu Deus do céu Vamos começar a desempacotar um por um, porque eu estou curiosa para saber o que é isso Não sei nem para onde começar Lembrando que se você quer comprar qualquer um desses produtos Está tudo ali na descrição do vídeo, na lojinha Biritap Você comprando a mente de ganhar uma parcela do seu dinheiro, né Porque a gente não é boba aqui, a gente revende Primeira coisa que eu vou tirar é o que? Toner Nossa, eu vou precisar de uma faca, de uma tesoura, pera Eu não sei se eu estou mais feliz com o produto ou com os plástico bolha, né galera Porque plástico bolha a gente sabe que faz a alegria de todo mundo Meu sonho é ter uma cama de plástico bolha só para ficar estourando Primeira coisa é da C&Tree Que é uma marca muito boa aqui da Coreia do Sul Que tem vários produtos de skin care Isso aqui é um toner Toner com leite de Dunk Dunk é burro, né? Leite de burro Por que leite de burro? Porque leite de burro é uma fonte enorme de nutrientes para a nossa pele Que vai deixar a nossa pele ainda mais maciazinha, mais brilhante do que ela já é Eu diminuiu isso para conseguir mostrar para vocês Esse produtinho aqui é 20 dólares Ou seja, 80 reais por esse toner E a embalagem é muito, muito fofa Olha que coisa mais fofa, gente Me babei toda agora É o preenchimento labial? Ó, vamos ver como é que é a consistência do produto Dá para ver? Nossa, ele é bem aguadinho, ó Meu Deus, eu queria estar sem maquiagem para estar jogando isso aqui tudo no rosto Esse vídeo não é um vídeo de review, é de unboxing Eu nunca testei esses produtos Então depois eu posso fazer um vídeo de review de cada um deles Ou de todos eles Caso vocês queiram, comentem aqui Que eu falo se é bom ou não é Eu já amei só por ter um burrinho aqui na frente Achei a coisa mais linda do mundo Vamos então para o segundo produto para esse vídeo não ficar tão longo O que que tem mais essa caixa? Isso aqui é um blush Que também é batom Blush, batom Achei tendência, né? Normalmente eu uso meus lipitintes como blush Agora a gente vai usar um blush como batom Não sei nem como é que se passa isso aqui Snow Beauty Olha só Cada um destes, quanto que tá Snow Beauty? 24 dólares Cada um destes eu tenho esse daqui que é mais roxinho e um mais rosinha, né? Vamos ver, vamos testar? Quero testar, agora quero testar Vou testar aqui na câmera com vocês Ai, Amanda fazendo a mandice Calma, gente Pelo amor de Deus, gente Olha o que eu fiz no meu rosto Pelo menos a gente viu que funciona, né? Agora vou ter que fazer igual do outro lado Para a gente ficar bem Annabelle Annabelle Uma coisa... Uh! Pelo amor de Deus O negócio é potente O negócio é potente Já tô entrando na moda da Coreia do Sul Você está achando que tá forte? Tá fraco ainda As meninas que usam mais rosa do que isso Ai, caguei no meu rosto Mas tudo bem Mas tudo bem, gostei Achei que ficou tendência O que vocês acharam? Tô me olhando aqui, ó Na camerazinha Mas ficou tão ruim Ficou bom sim Depois eu vou fazer um vídeo usando esse produto No Maquiai Fala Ou eu posso fazer um vídeo só testando Porque eu tô curiosa pra saber Como é que fica com o batom Tem duas cores Deixa eu pegar essa outra cor Esse aqui Aqui é tudo na gambiarra, né? Gente, você sabe que é como se vocês estivessem Aqui na minha frente E a gente estivesse conversando mesmo Sem muita enrolation Esse daqui Minha risada Esse aqui já é mais clarinho Ó Desliza na mão Eu gostei mais dessa cor aqui Um pêssego, né? Ó, eu achei babado E o cheirinho é muito bom Gostei Topzera Cada um 24 dólares Eu achei um produto um pouco caro Não sei se eu compraria Se fosse com o meu dinheiro 24 dólares 24 dólares é o quê? 24,48 96 reais Agora voltamos para produtos de pele Laneige Laneige Essa marca vocês conhecem, né? Famosíssima A maioria dos produtos que estão aqui São da Laneige Tô falando certo? Laneige Isso aqui é uma máscara Para boca Para dormir A gente passa antes de dormir Essa máscara De morango Olha só que legal Para quando a gente acordar Nossa boca Estiver maravilhosa Amei por ser vermelho Ser de morango Uma coisa bem tendência Quero saber se tem cheiro de morango Meu Deus do céu Dá vontade de comer isso aqui Maravilhoso Ele é bem gosmentinho Eu vou usar e vou mostrar lá no Instagram Como é que ficou nos stories Se funcionou ou não funcionou Para deixar nossos lábios mais hidratados Enquanto a gente dorme Olha a tendência Maravilhoso Nunca usei produto assim na minha vida Esse produto aqui tá custando quanto? Em média 20 dólares também 80 reais Por uma máscara para lápis Tá valendo, né? Tá valendo Não é tão caro assim Vamos lá Donkey Milk Water Drop Cream Isso aqui é pra quê? É anti-ruga Anti-ruga E pra clarear a pele também Aqui na Ásia é muito normal Os produtos terem clareamento, né? O pessoal gosta de ter a pele bem branca aqui É um must Olha que fofo, gente É muito fofinho Olha isso A luz está ofuscando o Donkey Tá ofuscando o burro Tá 29 dólares 30 reais 30 reais 60 Quase 120 reais Neste creme Como é que se usa ele? Vamos ver Como se usa A gente aplica no rosto Especialmente nas partes secas Então é um produto para pele seca Né? E a gente fica batendo assim Até a pele absorver Ai, adoro abrir coisa Quer mandar presente? Manda presente que a mente faz unboxing Se eu tiver com o buçado é que tá quente Gente, eu não tô com essa blusa aqui de lã Meu Deus do céu Ó, vem com a espatulazinha Pra gente não colocar o dedão dentro, né? E sujar o creme Gostoso E é pastoso Que nem qualquer outro creme Legal, bacana Demais Meu Deus Muita caixa Muita caixa Quero ver eu lhe passei apartamento depois Ah, é uma ampola, gente Ampola Hum, adoro Essa ampola aqui é para o quê? White drill White drill Não sei se eu tô pronunciando certo Lineage original Ampola Que caro Que caro Essa ampola Tá custando Chuta Essa ampola aqui é 55 dólares Ou seja 220 reais Já quero testar Meu Deus do céu Pra que que serve isso? Tá tudo em Coreia Eu não consigo saber pra que que é isso Olha que chique, gente É caro, mas é bonito, né? É caro, é bonito Me patrocina Laneige Laneige Não sei como é que se pronuncia o nome disso, gente Falei certo? Falei errado? Não sei Eu sou tão bagaceira, gente Que eu não sei nem abrir isso daqui Olha isso Como abre? Não sei Tô com medo de quebrar Vou descobrir pra não pagar mico aqui no vídeo Babado rica Agora eu estou me tornando uma blogueira rica Uma blogueira famosa, né? Quero ainda um dia abrir uma caixa Abrindo 10 mil dólares em produtos de cuidados de pele Aguarde que um dia isso daí vai chegar Se é pra sonhar, que sonha em alto Não é, né? Ah, esse aqui é o produto mais caro que eu vi Snowise Snowise Brightening Esfoliation Mask Esse produto aqui, gente Custa 140 dólares 140 dólares dá o quê? 560 reais Aquela aqui, ó Matemática Esse produto aqui é para clarear a pele também Como eu já falei E eu tô bem curiosa pra testar Porque ele é caríssimo Eu tô até com medo de pegar na mão Se eu deixar cair isso daqui eu vou chorar, né? Sua 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 Falei certo? Sua Sua Não sei Eu ainda vou aprender todos os nomes aqui Vou falar certinho pra vocês Uma babada, hein, gente? Quanto produto pra clarear a pele Estou me sentindo aqui A sua branca de neve Ah, o aplicador E O manual de instrução em coreano Ah, tem inglês Tem inglês Ah O ginseng branco Combinado com walnut shells Pounder exfoliations Então É um esfoliante pra remover a pele morta do nosso rosto Também tem um complexo de ervas coreanas medicinais Que hidratam É muito complexo isso daqui, ó A gente tá vendo Deixa a pele mais forte e maciazinha Mas que esfoliante caro, né? 500 e pouco de um esfoliante Quero testar, vou testar Vou mostrar lá no Instagram também Se funciona ou não Se minha pele vai ficar maravilhosa Porque eu acho que se eu jogar isso aqui na pele Eu vou virar uma Megan Fox Uma Paris Hilton, né? Pelo preço Só tem que ser Eu acho Que a Beauty Tap Tá achando que eu tô muito velha Porque, ó Recebi um outro produto aqui, ó Time Freeze Que é uma máscara Para firmar o rosto Enquanto a gente dorme Quanto que é esse produto? Firming sleeping mask 35 dólares 35 dólares? Não é tão caro, né? Por um produto Para o rosto, assim Pra deixar a gente mais nova Mais bela Só a embalagem já me ganha, né? Uma coisa muito importante pra mim É o visual Se a embalagem for bacana Já tô comprando produto também Neige Neige Eu devia ter visto antes Tô apagando o micro Tenho certeza que vocês estão comentando aí embaixo Meu Deus, ela não sabe nem pronunciar o nome da marca Não sei mesmo, gente Não vou mentir Adoro mist, gente O que que é um mist? A gente joga no rosto Antes de passar maquiagem Depois que passa maquiagem Enquanto a gente tá sentindo Nosso rosto um pouquinho seco, sabe? E essa daqui eu sei que é muito boa Já vi várias pessoas usando 25 dólares 100 reais Mas, ó Vou até jogar no meu rosto agora Ó Muito mais distância Nossa Nossa, gente Eu podia mergulhar dentro disso daqui O cheiro é maravilhoso E eu tô me sentindo assim, ó Belíssima Não tem no Brasil Na verdade, tem no Brasil sim Finalmente chegamos Finalmente não, né? Eu queria ficar aqui mais uma hora gravando Que eu adoro receber coisa Mas tudo bem Chegamos no último produto Que a Beauty Tapping me enviou Que é uma máscara para olho Para olheira, né? Como vocês conseguem ver Eu tenho bastante olheira, gente Eu tenho muita olheira Eu posso dormir durante 3 dias Vou continuar tendo olheira Eu acho que é porque eu bebo pouca água Isso interfere também E esse pacote aqui Vem 10 máscaras dentro E custa 35 dólares Ou seja 3.5 dólares Para cada um Já usarei hoje à noite Antes de dormir Depois do trabalho Depois de dar uns beijinhos na boca Ó Muito garota propaganda Ai, adoro Olha, gente Super quero testar Mostrarei também Nas minhas lives No Smig Ou no Instagram Tá uma bagunça aqui Cheio de caixa Estou me sentindo belíssima Então, galera Esse foi o unboxing Eu recebi muita coisa Eu vou depois fazer um vídeo Review de todos esses produtos Que eu usei Porque eu vou mostrar pra vocês O passo a passo Dos cuidados de pele Aqui na Coreia do Sul Se você gostou de algum Desses produtos em específico Comenta aqui embaixo Que eu posso talvez Fazer algum vídeo Review desse produto específico Porque eu tô muito ansiosa Pra usar isso aqui Porque é o mais caro de todos Mais caro de todos Deve ser maravilhoso Não sei Eu sou uma péssima vendedora Porque eu não testei Nenhum desses produtos Eu falei que eu não sei Se é bom ou não Mas eu não vou mentir pra vocês Se for ruim Eu vou falar pra vocês Olha, gente Custou 500 e poucos reais Mas não faz diferença nenhuma Espero que vocês tenham curtido Todos esses produtos Estão à venda na Beauty Tap Que é a parceira oficial Aqui do canal Como eu já falei Tá tendo vídeo todo dia aqui Diversos conteúdos diferenciados Tanto para beleza Quanto para comida Quanto somente entretenimento Então eu tenho certeza Que um dos meus conteúdos Você vai gostar Se você assistiu esse vídeo Até agora e ainda não é inscrito Ou inscrita no canal Clica no botão inscreva-se E faça a parte do vale Um beijo da Mandy E até o próximo vídeo Que agora vai ficar belíssima Com esses produtos Isso aqui é um caríssimo Só de jogar aquele Eye Joe Mist Eu já me sinto mais bonita Tô mais bonita, gente Eu acho que eu tô Beijo Tchau 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 Tchau